Tu viste-o? Ele anda por aí O Pinto O Pinto Pintarola O Pinto Pintarola anda por aí a piar Tu sabias Que o Pinto pia A pipa pinga Pinga a pipa, o Pinto pia Pinto pia Piu, 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 piu Pinga a pipa Plim, 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 plim Quanto mais o Pinto pia Mais a pipa pinga Plim, plim, plim Piu, 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 piu Mas tu viste-o? Ela anda por aí Eu ouvi Ver, ver, não vi Mas ouvi Tu não ouviste um piu Era ela E um ping Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu Piu